Olá, amores da Paz e Senhor a todos, tá gente? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal e hoje vai ser um vídeo, gente, que eu vou mostrar para vocês um produtinho que está sendo muito falado nas redes sociais, então eu acabei decidindo comprar porque promete trazer vários benefícios, então eu vou usar, depois de 30 dias eu trago aqui, tá gente, a resenha para vocês porque promete mesmo mostrar resultado aí com 30 dias, tem gente que fala que já teve resultado logo antes, mas enfim, assim que eu ver o resultado eu venho falar para vocês. E também se eu não ver resultado, eu trago também a resenha explicando tudo direitinho, vou falar preço, valores, onde comprei, tá? Mas desde já, beijão no coração, obrigada pelo carinho de todos, mas quero pedir a você, se é novo no canal, está me assistindo pela primeira vez, gente, já chega deixando aquele like para fortalecer, comenta, compartilha, se inscreve, é importante aqui para o crescimento do canal, tá certo? E é isso, gente, vem comigo, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, gente, é o Rosa Selvagem, né, muita gente aí usando, muita gente, pelo menos quando eu estava pesquisando para fazer a compra, eu não vi nenhuma reclamação, nenhum ponto negativo, mas eu só vou poder falar, né, propriamente dita, como diz a história, depois do uso. Então, gente, eu não lembro agora quanto que estava ele, a unidade, tá? Porque eu anotei só o valor do combo, eu comprei os dois para ficar mais em conta, inclusive, já é um outro lançamento do Rosa Selvagem, que eu vou mostrar para vocês. Então, gente, o combo saiu, ele é de R$216,99, R$217, certo? Eu tive R$31,46 de desconto, ele ficou o combo por R$185,53, tá certo? Os dois. Então, frete grátis, gostei bastante, né, porque realmente, se você for analisar e pesquisar os preços, é, você comprando um só, sai mais caro, tá? Então, a gente vem aqui nessa caixinha, tudo direitinho, comprei dia 11 de janeiro, chegou hoje, então, eu não acho que demorou tanto assim, não, gostei pelo fato também de ser o frete grátis, né, sempre tem um cupomzinho de desconto, então, já ajuda, já facilita, né, gente? Então, deixa eu só abrir aqui, deixa eu pausar para abrir a caixa. Então, gente, aí como eu ia falando, né, sobre esse produto, né, promete aí amenizar manchas, virilhas, axilas, né, gente, aquelas foliculite, né, estrias, hidrata a pele. Então, assim, você dá uma pesquisada antes, eu tenho essa mania, tudo que eu tô querendo comprar, eu pesquiso antes, tá, gente? Então, ó, vem aqui dentro essa caixa, gente, é bem bacana, ó, gente, os isopor, como é, bonitinho, parece um, na verdade é o S, né, de rosa selvagem, olha só, que bonitinho, que fofinho. Vem um monte assim, então, deixa eu tirar aqui, um monte de S, que é a nota fiscal, e veio os dois, ó, gente, esse é o rosa selvagem, tá certo? Porque todo mundo tá aí falando nas redes sociais, e esse é o novo rosa selvagem, esse é o ácido clareador ativado. Então, esse daqui é pra uso à noite, noturno, você passa esse à noite, e esse você usa durante o dia, então, por isso eu quis um combo pra ter um resultado mais, como eu posso falar? Pra potencializar o tratamento com esse aqui, na verdade, tá, esse aqui já faz maravilhas, né, assim como assisti vários vídeos, esse daqui já ajuda bastante, mas você potencializando com esse daqui, gente, vai ter um resultado maravilhoso, assim eu espero. Então, esse é o rosa mosqueta selvagem, esse aqui, deixa eu ver se eu leio alguma coisa aqui pra vocês, reduz medidas corporais, estimula a produção do colágeno e elastina, hidrata, renova a pele, elimina estrias vermelhas, minimiza características, é, aliás, minimiza cicatrizes, rugas e manchas de expressão, uniformizando a pele. Então, já gostei, né, gente? Então, assim, isso são coisas que ele faz na pele, né, que vai ajudar a melhorar, tá, gente? Então, eu tô amando desde já, né? Se der o resultado de muitos vídeos que eu fiz, gente, é maravilhoso, ele pode ser usado no rosto também, tá? Então, olha só, ele contém 100ml. Gostei muito, gente, gostei muito, assim, né, gostei, eu falo gostei da embalagem, gostei do que, principalmente do que tá escrito aqui, gostei bastante, porque, é, eu já sabia que servia bastante pra clarear manchas, mas tem coisas aqui que eu não sabia, então, assim, gostei bastante de saber que serve pra muitas coisas, né? Então, vem aqui, ó, spray pra você colocar, deixa eu ver aqui, gente. Ui, chega de pirouro, ó, gente. É um óleo, ó, tá vendo? Ai, que cheiro gostoso, gente, amei o cheiro, tá um cheiro bom também, porque, às vezes, por ser um óleo, né, não tem um cheiro muito bom, então, é bom pra você passar nessas partes, assim, a gente, cotovelo, essas partes que, às vezes, ficam mais escuras, né? Então, é bom você passar também. Amei, gente, amei de verdade. Então, esse daqui, o cheiro tão bom, tava ansiosa. E o outro, vamos abrir, né, gente, também, ele é, é, CML também, ele é o ácido clareador ativado, É, ácido celílico, não sei, tem um nome mesmo, tá, gente? Aí, combate a foliculite, ação clareadora, clareadora, alivia irritação após a depilação, segurança clínica aprovada, dermatologicamente aprovado, CML, e agora vamos ver, né? Tem muita gente, muita coisa, tá, gente? Muita coisa aqui, só que tem uns nomes que eu não vou saber falar, então, pra não ficar aqui, né, prolongando esse vídeo, eu não vou... Deixa eu abrir aqui. Pronto, consegui. Tá, acho bem bacana, assim, a gente. Esse daqui é bem, bem chique. Ó, eu consegui. Então, ele é sempre assim, ó. Vou tirar ele daqui de dentro da caixinha. Olha só, gente, da mesma forma do outro, a CML, pelo tamanho da caixa, parece ser bem mais, né? Vamos ver se esse daqui também é perfumado, se tem um cheiro gostoso, ó. Ai, cheiro bom também. Esse daqui, gente, já não é um óleo não, tá? Ele é líquido, tipo uma espuminha, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Ele escorre fácil. O outro é feito um óleo. Pronto, gente. Espero que realmente tenha valido a pena o investimento, porque se valer a pena é o que importa, né, gente? Então, perfumado eu sei que ele é, tá cheiroso aqui, eu tô derretendo. Mas, enfim, olha só, gente, quanto é esse. Que letrinha bonitinha. Mas, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Aguarda a resenha que eu vou trazer aqui pra vocês, pra falar se realmente valeu a pena, se realmente cumpre aí com o que promete, que isso é a nossa expectativa de consumidora, quando a gente comprar algo, é porque a gente quer ver o resultado. Ah, gente, deixa eu mostrar aqui minha axila pra vocês. Não é muito escura. Tá? Mais, ó. Mais eu vou usar, né, e vou ver a que ponto mais vai clarear. Deixa eu aproximar aqui pra vocês, que dá pra ver que é um pouco escuro aqui, né, gente? Principalmente essa parte. Então, eu vou começar a usar, e depois eu vou mostrar pra vocês se realmente clareou mais, né? Então, eu vou usar também outras partes do corpo, enfim. De acordo com o que foi acontecendo, eu trago a resenha aqui pra vocês, tá? Beijos.